Olá rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez vamos continuar aqui o nosso modo carreira no Fórmula 1 2020. Como vocês podem ver aí, já está aparecendo na tela, aí eu estou no teclado de novo, tive alguns problemas com o controle no analógico esquerdo, ele estava virando, não sei, mas para a Fórmula 1 não dá para usar, como eu não uso flashback nem nada na corrida, teve uma hora que eu estava na reta, ele puxava o carro do nada para o lado, quando ele puxava para o lado ia no muro, e eu achava que eu estava errando, mas no caso era analógico mesmo, mas é basicamente isso aí, já vamos abrir aí a nossa primeira volta na classificação, estamos aqui no GP da Rússia, é uma pista bem difícil, ainda mais agora no teclado, né? Mas é isso aí, bora! Vamos fechar nossa volta aqui agora! Aqui tem que concentrar até mais, rapaziada, porque é teclado, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos embora! 1,35,902! Eu falo para vocês, rapaziada, eu joguei a vida inteira no teclado, né? Então eu sei realmente o que eu estou fazendo aqui, não sou pangaré, né? Nesse nível ainda, né? Mas é bem mais difícil mesmo, eu já estava acostumado com o controle, né? Mas é isso aí, essa volta garante a gente no Q2, né? Beleza, passamos aí direto para o Q2, né? Foi até relativamente fácil, estamos com ritmo nessa pista, né? Quem sabe a gente consegue uma polha aí de novo. Vamos embora! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, cara, aqui é pole, cara. Aqui a gente tem que tentar a pole e tentar uma vitória. Vambora, vamos abrir aqui a nossa última volta. Praticamente a nossa volta no Q3. Se eu não errar, né? Se eu não cometer nenhum erro. Ela vai ser a nossa última volta. Vambora. E aí Vambora. 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 outros, né, cara? Eu não tenho tanta virada assim, né? Bora completar nossa volta 1.35204 acredito que eu não vou fazer uma volta melhor do que essa então simplesmente vamos abandonar aqui e ver se a gente consegue a pole position e com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje Bottas, Vieira e Luiz Hamilton. Bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o grande prêmio cara, inacreditável cara, inacreditável o Bottas tirou a nossa pole position por 0,020 0,020 ah, Bottas, você vai pagar na corrida, cara, você vai pagar ai, ai, bora pra cima deles os fãs estão felizes com o resultado você fez parecer tudo fácil está confiante de que vai levar o ritmo de classificação para a corrida? está contente com seu desempenho hoje? você acha que alguma coisa te deu uma vantagem sobre os rivais? sentiu como se não precisasse praticar? ótimo ah, hoje ficamos por aqui bem-vindos ao GP de hoje aqui no sul da Rússia um lindo lugar às margens do Mar Negro para uma corrida que tem sido dominada até agora pelas flechas de prata com a Mercedes vencendo seis vezes seguidas desde a corrida inaugural em 2014 será que alguém vai quebrar essa sequência hoje? é hora de correr no autódromo de Sotio onde a reta longa até a área de frenagem forte da curva 2 é uma das duas zonas de TRS no circuito de 5.8 km a outra, é claro fica antes da curva 13 18 curvas formam a volta com uma velocidade média na casa dos 210 km por hora depois de um treino classificatório fantástico é hora de conferir como o grid de largada vai ficar belo trabalho ontem do Valtteri Bottas o finlandês larga na pole e Vieira completa a primeira fila analisando o resto do grid de hoje nós temos Hamilton Albon Lando Norris e Leclerc Vettel Ricardo Pérez e Esteban Ocon Magnussen Kvyat Kimi Raikkonen e Stroll Verstappen Gasly Antônio Giovinazzi e Nick De Vries Grosjean e George Russell finaliza o grid está quase na hora das luzes se apagarem então vamos para a pista começar esse GP beleza rapaziada vamos para cima aí do Bottas ele me roubou minha pole position que cara 0,20 é de lascar mas é isso aí vamos para cima deles vamos para a corrida estou me ajeitando aqui bora largamos bem largamos bem largamos bem mas ele tem mais potência tem mais potência nada vamos botar de lado olha só Bottas dá espaço Bottas dá espaço Bottas é briga na primeira curva ah causou colisão está de brincadeira eu dei espaço para o cara beleza beleza eu não tenho nada a ver com isso quiser me dar uma punição vamos embora beleza estou dando espaço estou dando espaço beleza ficou para trás ficou para trás nosso ritmo vai ser insano nessa pista aqui rapaziada a única coisa que eu fiz por causa do teclado foi voltar as configurações que eu usava antes o freio está no médio na ajuda porque não tinha condições de jogar com ele sem ter nenhuma ajuda no freio porque aí é quase impossível porque eu não tenho a mesma você não tem a mesma pegada do que no controle isso é a verdade mas a dificuldade mas a dificuldade é a mesma beleza beleza estamos indo bem manter assim rapaziada eu vou cortar mais a corrida não vou deixar tudo deixar só algumas partes senão o vídeo vai ficar muito grande aí é complicado só se tiver muita coisa só se tiver muita coisa mesmo acontecendo aqui não está acontecendo nada rapaziada estamos indo bem ele vai ter o DRS mas vamos ver se ele consegue ter potência suficiente para passar o que eu fiz nesse carro rapaziada eu estou investindo só em potência totalmente só em potência nele porque a aerodinâmica dele já é boa e tudo mais tem várias coisas ali que já é muito bom só que a potência do carro quando eu cheguei era terrível era pior que a da Williams então não tem condição de eu pilotar um carro que não tenha potência de reta com a potência melhorando acabou para os caras é que eu falo que eu tenho que aumentar a dificuldade mais para frente aí você me quebra eu acho que eu perdi um pouco de potência acredito eu que perdi um pouco de potência bem que ele falou mesmo que eu ia perder potência agora já era para mim se eu perder potência aqui agora ele me passa os dois me passam agora ele vai atacar agora vamos levar no braço agora tem que ser no braço se ele quiser é ele que vai por fora vou dar o lado de dentro para ele bem chegou falta muito rápido as outras séries rapaziada eu vou gravar com controle com exceção de uma outra série que eu vou fazer que aí só funciona no mouse aqui não tem condição de eu gravar controle porque ontem eu fiz uma carreira offline com a Ferrari eu bati todas as vezes por causa do controle estar jogando para o lado e o Bottas e o Hamilton colou a briga vai ser com os dois não tem jeito a Red Bull ali atrás já já foi de a 6 segundos a Red Bull agora o Bottas vai atacar temos que nos defender na reta a gente vai ver agora ele tem DRS os dois vão ter DRS vamos embora vamos se defender vamos se defender ele vai abrir o DRS agora vou dar o lado de dentro para ele vou frear lá dentro olha ele não consegue chegar ele não tem potência suficiente para chegar nosso carro está muito bom lá vem o Bottas lá vem o Bottas tentando colocar de lado não teve espaço vamos embora vamos embora que ele vai aqui ele abre o DRS de novo nossa travou nossa que travada foi essa meu Deus para com isso jogo pelo amor de Deus cara nossa senhora travou demais eu achei que ia bater vocês viram isso? é rapaziada me quebrou minhas pernas essa travada aí lá vem o Bottas para colocar por dentro e para fazer a ultrapassagem vai vir o Hamilton não tem nem muito que eu possa fazer aqui nesse caso né ele tem mais potência que eu querendo ou não o ritmo dele deve estar melhor mas vamos tentar vamos tentar não vamos desistir não vamos ver o que o dele está melhor talvez os pneus dele estejam melhor que o meu é o pneu dele está melhor que o meu o pneu já está desgastado vamos embora nós temos ritmo temos ritmo vamos embora vamos parar que pneu duro está maluco Jeff 9,0 segundos essa equipe está ficando louca pneu duro vamos embora é o motor foi foi o motor foi foi de base deu para perceber mesmo eu percebi que eu estava mais lento mesmo percebi que eu estava e não era nem questão do tempo que eu estava fazendo quando é assim não tem o que fazer infelizmente a confiabilidade do nosso motor ele é muito bom mas foi foi de base não tem potência para competir com ele não tem potência ainda bem que o Albon está lá longe 5 segundos realmente ele não pega a gente nunca as duas Mercedes aqui agora já eram eles vão abrir eu vou para os boxes rapaziada por mais que eles não me chamaram talvez possa ser que tenha bugado aqui então eu vou para os boxes não tem problema está vendo não tem condição eu parar para colocar um pneu médio nessas voltas tem que parar um pouco antes pneu aguenta vamos embora nossa saída péssima bom a gente vai sair brigando com o Hamilton talvez a gente tenha uma chance se a gente passar ele a gente vai ter uma chance o problema é que a gente vai ser bem atrapalhado né vamos embora estamos chegando hein Hamilton chegamos no patrão chegamos no patrão estão segurando ele ali ai meu Deus quase quase que eu perdi o carro acabaram com o ritmo dele aqui o problema é chegar é fácil né quero ver passar esse é o problema de asa aberta vamos embora bota bota está logo à frente vamos abrir a asa vamos embora vamos grudando vamos chegando chegando no patrão encostando hein estamos encostando a distância do companheiro de equipe atrás de você é de 13,1 segundos bora ah não tem como cara ele é muito mais rápido que eu na reta eu achei que a gente estava com velocidade suficiente para jogar com as Mercedes cara não tem velocidade a gente consegue diminuir até um pouco mas não dá na reta ele já sai voando cara meu objetivo vai ser tentar passar o Hamilton o Bottas vai abrir cada vez mais vamos tentar pelo menos passar o Hamilton o Bottas a gente não chega mais agora acabou vamos embora vamos embora vamos embora estamos muito perto estamos muito perto vamos embora vamos atacar vamos atacar ele vai dar o lado de dentro eu vou por fora eu vou por dentro meu Deus do céu o que que eu fiz mano porra pelo amor de Deus eu não consigo tá brincando comigo não tô brincando esse é o tal do mula tem muita gente que tem dó o que que eu fiz 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 escapou já era de novo de novo no teclado é osso fazer isso aqui não tem como não tem como quebrou as duas asas acabou minha corrida vai chorar acabou minha corrida acabou minha corrida ó não consigo virar o carro mais acabou agora já era eu tentei forçar pra dentro né mas ele deu o lado de fora cara esse é o problema às vezes você tem que respeitar simplesmente o lado que o cara dava eu ia conseguir a ultrapassagem perdão rapaziada perdão só foi minha o que que eu vou tentar fazer aqui cara o que que eu vou tentar fazer eu não vou entrar nos box tá eu não vou entrar nos box ah mas a asa vai que ó tá muito difícil de controlar tá difícil vai ter que ser vai ter que ser no na ponta dos dedos agora agora aqui tem que ser na ponta dos dedos eu já vou perder a posição eu preciso no mínimo pontuar aqui ele foi pros box cara ele foi pros box ele foi pros box eu não vou pros box eu vou tentar no mínimo aqui segurar pelo menos o Vettel o Albon vai ser impossível né ele tá de ele tá de pneu médio né o Albon vai ser impossível nossa a batida foi feia cara perdão patrão eu vou tentar segurar cara vou tentar segurar porque eu não tenho eu não vou conseguir cara não vou conseguir tipo aqui eu vou ter que tirar no pé ó o Albon vai me passar já o carro não vai virar tá não vai virar eu vou tentar segurar pelo menos pra direita todas as curvas pra direita eu consigo fazer pra esquerda acabou eu tenho asa pra esquerda pra direita já era pra direita no caso eu tenho asa pra direita pra virar pra esquerda não tem eu vou tentar segurar cara ó o Albon já era nossa senhora bateu em mim eu vou diminuir muito o ritmo mas eu tenho uma volta pra segurar cara tem essa daqui que tá acabando já e mais uma é só isso que eu preciso fazer pra pelo menos conseguir um pod vai ser heróico cara porque segurar isso aqui não vai ser fácil não aí ele vai pra dentro ó já era já era todo mundo vai pra dentro acabou ou eu vou tomar ultrapassagem de todo mundo né se é verdade pelo menos eu preciso tentar pontuar porque se eu parasse acabou pra mim entendeu cara que 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 cagada que eu fiz essa foi a verdade cara comenta aqui comenta aqui embaixo Enzo Burro Enzo Burro hashtag Enzo Burro aqui embaixo não tem jeito cara como que eu fiz uma cagada dessa cara tava pertinho de passar o Hamilton ele deu a parte de dentro olha lá nós vamos tentar passar o Alvão não se eu fizer isso aqui acabou acabou ai 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 nossa esqueci que eu não viro pra direita agora rapaziada agora agora é ponta dos dedos cara ponta dos dedos pra gente pontuar o Vettel tá de tá de pneu duro aqui ó mas ó eu não consigo virar não consigo virar não consigo virar vai passar vai todo mundo passar desgrama já era rapaziada porque essa não eu não vou conseguir virar a vontade de rir é grande mas a de chorar é maior essa curva aqui me quebrou cara é uma bala total né o que eu fiz com minha vida o que viagem ainda vai me pegar ainda eu tô chorando calma é assim também não caralho eu sou um merda mesmo é assim sim já era será que não vamos nem pontuar direito uma corrida que era pra gente vencer a gente não vai conseguir nem pontuar eu sou realista eu sei que não é o abalo é o abalo carai eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar tô com as duas asas quebradas nossa agora que eu vi quebrou as duas asas pelo menos eu tinha a outra cara vamos até o final vamos tentar eu não tenho nada a perder eu só preciso segurar eu só preciso segurar só preciso segurar só preciso segurar só preciso segurar agora eu preciso segurar só agora eu só preciso segurar agora meu deus do céu não vai dar pra segurar não vai dar pra segurar vai dar pra segurar não vai dar pra segurar não vai dar pra segurar vai segurar eu vou tentar segurar eu vou tentar segurar vambora vamos por dentro vamos por dentro sem nenhuma das duas asas sem nenhuma das duas asas é na freada é na freada vamos segurando vamos segurando vamos segurando pra passar em décimo lugar É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Quando ele abriu a passagem por fora, eu tentei forçar por dentro. Ele não podia se mexer mais, aí eu não tive... Por isso que é complicado no teclado, né? Quando eu virei, eu não tive a... Eu não tive a velocidade ali, tipo, no analógico. Você consegue fazer meio que uma viradinha de leve pra você passar por outro lado, né? Mas aqui como eu tava no teclado, eu apertei muito forte, voou no muro, mano. A primeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns pra Mercedes, os vencedores de hoje. E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. São mais pontos pro Valtteri Bottas, solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Normalmente, meu voto vai para o piloto que tiver feito algo realmente impressionante durante a corrida. Mas neste caso, fiquei mais impressionado com o Max Verstappen e sua corrida limpa e segura durante a prova. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo! Eu não vi que eu não tinha nenhuma das asas, sabe? Eu quebrei as duas asas e consegui levar o carro até o final ali e pontuar, né? Que era um dos objetivos da equipe, né? Mas infelizmente aí a gente não conseguiu brigar pela vitória. Eu percebi que a gente não ia conseguir brigar pela vitória quando o Jeff falou que o armazenamento estava comprometido. Ali eu já sabia que praticamente a gente não ia pegar. Só se eu fosse... Sabe, eu até consegui chegar no Hamilton ali, né? Dava até para ter passado, né? Eu errei, é claro. Mas... No Bottas eu acredito que não dava para passar, tá? Eu acredito realmente que não dava para passar. Porque eu acho que ele tinha mais potência do que eu ali. Eu ia ficar atrás tentando tirar o tempo. Esse é o problema. Mas a gente conseguiu fazer uma corrida até boa. No teclado, né? Lembrando que a gente voltou para o teclado agora. Mas é basicamente isso mesmo. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça, deixa aí o seu like para apoiar aqui na divulgação do vídeo. Se inscreva aqui no canal que é muito importante. E já ative o sininho. É isso aí. Valeu e falou. Tchau, tchau.